Música Olá gente amiga, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Vocês que nos assistem no canal Triunfo TV Cultural Nosso muito obrigado pelo carinho E a gente vai fazer mais um vídeo Estou aqui na Lagoa do Pau Preto Mais precisamente aqui na fazenda Numa propriedade aqui do meu amigo Chico Cascale A gente vai mostrar algumas coisas aqui da sua propriedade E uma coisa que é interessante que a gente vai mostrar também Que é um aparelho que ele tem aqui Quase que todo mundo que morava na zona rural E também nas cidades Tinha esse aparelho E a gente vai mostrar um dos aparelhos que ele tem aqui Que ele guarda até hoje E a gente vai conversar então com nosso amigo Chico Cascale Aqui na propriedade dele Ele também faz um benefício muito interessante Que é colocar comida para os pássaros Ele coloca ração Para que os pássaros não saiam daqui Fiquem por aqui mesmo Para encantar Porque pássaro canta e encanta Então vamos entrar aqui na propriedade do nosso amigo Chico Cascale E mostrar o que ele tem aqui Há muito tempo a gente vem conversando com ele para fazer esse vídeo E aí nós combinamos hoje para fazer Está certo? Muito bem Então vamos entrar aqui na propriedade do nosso amigo Chico Cascale Abrindo aqui a cancelinha Vamos conhecer aqui Sua propriedade Conversar com ele Ele tem alguma coisa para mostrar para a gente Vamos lá Aqui é sua casinha Propriedade que tem bastante planta Entre essas plantas tem a famosa palma A palma que é um alimento importante para os animais E também Até gente está comendo palma agora Está comendo palma Está aqui meu amigo Chico Cascale Você é meu amigo mesmo de fé Pessoa que todo mundo gosta E estou aqui com ele Tudo bem do seu Chico? Tudo bem Tudo beleza Todo prazer estar você aqui Mas eu aqui Então nós estamos aqui para conhecer a sua propriedade E conversar um pouquinho Sobre O que é que você faz aqui Primeiro você conta um pouquinho das suas histórias O seu Chico Cascale Ele é uma pessoa que Teve uma profissão antes Trabalhava em quem mesmo, seu Chico? Trabalho de motorista soldador Aqui em São Paulo São Paulo, né? É Quantos anos trabalhou? Lá em São Paulo eu trabalhei oito anos Só numa firma Oito anos trabalhando de motorista Motorista Pedia Patrônio, pedia conta O patrônio não quis me dar conta O patrônio eu vou embora Aí vim embora Foi mais dois anos Eu digo patrônio E depois ele disse Pode vir Mande dinheiro para ele Mandou dinheiro Eu fui lá também Dei mais dois anos de novo O patrônio eu dei minha conta de novo Mas nessa época Era solteirão ainda? Não, já era casado Já era casado, né? Já, já Então aí trabalhou oito anos Mas a sua profissão Em todos esses tempos Só foi de motorista mesmo? Não, motorista Soldador Soldador É Aquele estacionamento Da Subiní O Sobre lá dos Campos Quando nós fizemos a nossa firma Lá em São Paulo, né? Aham Lá no ABC ABC Paulista E tem uma coisa Que é interessante também Seu Chico E acho que você Também é um pouco Entende de mecânica, não é? Ah, mecânica Eu só nunca fechei O motor mexendo Mas o resto Todo motor já fechei Já fechou, né? Fechei não fecho Você tinha os seus carros Era difícil levar para a oficina, né? Ah não Eu meio que consertava Eu só comprava só as peças Só quando quebrava Eu comprava as peças Fazer o serviço Então Sr. Chico Aqui na sua propriedade Antes da gente mostrar o aparelho Tem uma coisa que é interessante Que você faz aqui Para os nossos pássaros Aqui Aqui eu vejo É planto feijão, milho Agora para os pássaros Os passarinhos Que andam por aqui Você faz o que? Os passarinhos Eu bato O milho da roça Ele não vem Tudo aqui é para pisar Inclusive Já que eu já botei ali Todo dia minha pessoa é cedo 10h30 eu estou aqui Pisando no milho Botando ele na boca Vamos lá olhar Onde é o local que você coloca? Vamos aqui Vamos lá olhar, né? Inclusive já tem até Alguns em cima levantaram agora Olha, lá tem uns passarinhos Já em cima mesmo, né? Já chegam agora Aí como o senhor coloca Todos os dias Essa comida Eles vêm direto, né? Para cá Vêm todo dia Eu subi, eu chego Aí ontem mesmo Eu estou aqui Sentado ali Então duas sabiá Que eu estou convidado aqui Estou aqui Estou aqui Dentro de casa aí Eu sentado na cadeira E elas olhando assim para mim Eu vim botar comida para aqui E elas vieram para aqui Vamos sair daqui Então no caso já se acostumaram, não foi? Já se acostumaram Já se acostumaram com o senhor, né? Aqui ninguém vai adorar Aqui é o que eu não deixo Aham Olha lá Deixa eu dar um zoom aqui Onde tem um ali, ó Já comendo, ó O passarinho aquele ali Ali é o poleiro Vamos até lá Para você mostrar a banquinha Que você fez E que todo mundo Leve isso aí como exemplo, né? Aqui eu piso o milho Todo dia Olha a roça O cabo cheio de milho É só para eles Eu não dou a galinha Só para eles aqui É o milho Tem também esse branquinho aqui Que é o licuri O licuri, né? É que eu piso o licuri Eu trago o bagaço Você pira o leite, né? E boto para eles comer aqui Você usou esse leite do licuri para quê? Aí eu faço Eu faço uma vez Uma arroz doce Uma casquijazinha Para ver quando tem embu, né? Faço uma casquijazinha de embu Então todo dia Todo dia A vida é essa aqui Bota comida para os passarinhos Aqui debaixo esse pé de planta Como é o nome desse pé de planta? É emburana Emburana Não é emburana de cheiro não, né? Não, de cambão De cambão, né? Conhecida, né? É, conhecida Para quem não conhece Olha, essa daqui é Emburana Não é aquela que o pessoal faz remédio, né? Não, não Mas muita gente coloca nas cercas, né? É, coloca exatamente Eu mesmo tenho que dar ponteira Só para dizer E é uma planta Que as pessoas devem zelar, né, seu Chico? Ah, o zelo É uma planta muito boa, né? Aqui é o zelo Ela é emburana Acho que tem um pouco de parentesco com o embu, né? Só que não é como estiva É, exato, exato Então aqui o senhor planta também Na sua propriedade Aqui Ali a raça é toda cheia de feijão de corda Feijão de corda, palma A gente vai dar uma chegadinha lá Para você mostrar Agora vamos aqui dar uma olhadinha No produto que você tem Que tem quantos anos mesmo esse produto? O rádio? Sim Tem 35 anos Deve para o Valde Pires Quando ele foi candidato Quando ele foi candidato Candidato É Está aí, todo o mesmo jeito Então vamos dar uma olhadinha nesse rádio? Vamos, vamos dar uma olhada Pode entrar para cá Nunca foi no Conselho para andar Não, 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 não Pode aqui, olha Esse aí é o famoso O campeão aí, o imperador O imperador, olha 35 anos de estrangeiro Nunca foi descrito para nada Nada, né? Para nada Então, para quem não conhece Os jovens de hoje Às vezes não conhecem, né? É A caixa dele de maçã Eu prefiro Eu prefiro a taça novo E ele só tem aqui O fundo e a máquina É só que já foi o que fiz Outra era da caixa de pó Não achou, eu fiz Eu nem desmontei Nem desmontei de novo Então aqui Aí o seu Liga o bichão aí Na energia agora, né? É a energia, é Ah, você adaptou para a energia também Foi, foi Porque antigamente Ele só pegava a bateria, né? Era, mas eu mandei o Beto Rodrigo Botar a A energia Do dia que eu botei Até hoje Nunca deu problema Nunca deu problema, né? Agora que é uma olhada No milho aí Dos passarinhos Vamos dar uma olhada O milho dos passarinhos O milho aqui é só É só para os passarinhos Então esse milho aqui Que você colhe na sua propriedade É só para os passarinhos É só para os passarinhos Não vendo um caroço aí E esse aqui é um virgo Que você pegou desde pequenininho, né? Olha Sabido, né? É sabido Está estranhando, olha Está estranhando Eu achei Eu achei ele voando Só usando o varecharelo no alinho O bicho Não está nem empenado ainda Ele tem mais de 12 anos Que ele tem aí Olha O que é o rico? Esse que é rico É rico, né? É rico que é Então nós estamos aqui No outro ponto da roça Do seu Chico E aqui, né seu Chico Aqui tem o que mesmo? É milho Fran de corda Merecia O milho Acho que eu faltou Ele não deu não Deu só palha Só palha, né? Só palha, né? O feijão de corda está bonito, né? Está bonito, está bonito Todo limpinho Merecia Esse feijão de corda É aquele que dá quanta safra? É estendedor É que estendedor que dá várias safras, né? Dá várias safras Quando cavar uma Se você chover Ele volta a mesma coisa Então, seu Chico Eu quero agradecer O meu amigo Chico Cascari Conhecido aí Que todo mundo conhece Eu agradeço a sua presença Aqui junto comigo Por ter participado Do nosso vídeo E a gente pede As pessoas que se inscrevam Que estão assistindo esse vídeo Se inscrevam no canal Exato Para o canal crescer mais Quanto mais a gente Tem inscritos no canal A gente fica mais animado Para fazer, né? Exatamente Então, muito obrigado A sua participação nesse vídeo E aí, depois a gente Vem fazer outros vídeos aí Contar história Contar lorota, né? Vem fazer É um canal, seu Chico Que a gente trabalha também Com um negócio de história Assim, causos, né? Eu tô entendendo E a gente trabalha nesse tipo aí A gente já tá na expectativa Eu já falei pras pessoas Vamos fazer um vídeo com seu Chico É mesmo, vai fazer? Já fez o vídeo? Não Fiz ainda Tá bom Então, nós mostramos ali A sua casinha A sua propriedade Essa daqui É a parte que tá plantado Feijão de corda Milhozinho A parte que é outra parte da palma Mostramos a parte da palma Que é aqui, ó Onde tá Nesse local Ali, aqui Lá embaixo É a casinha Entendeu? E também O lugar onde os pássaros comem É uma coisa Quero te parabenizar Por isso, viu, seu Chico? Com certeza É melhor do que a gente Prender os bichinhos Eles ficam mais felizes Se você comer As pessoas às vezes Prendem os pássaros, né? Para ouvir o canto Mas se você colocar comida Ele vem cantar Nasceu no seu terreiro, né? Os meninos chegam Peneiros cantando aí Os cardeal Então Valeu E até o próximo vídeo Tá bom Tá bom Tchau